Então vamos aqui para o outro princípio, não vamos ficar muito tempo aqui só no princípio da responsabilidade única Então o outro princípio, o princípio Open Close Principle, que é o princípio aberto e fechado Então na programação orientada a objetos, o princípio aberto e fechado estabelece que uma entidade de software uma classe, um módulo, uma função deve ser aberta para extensão, mas fechada para modificação Ou seja, a entidade pode permitir que o seu comportamento seja estendido sem modificar o seu código fonte O nome em princípio aberto e fechado tem sido usado de duas maneiras que usam generalizações, por exemplo, herança ou delegação de funções Aqui tem até um post para herança que é importante para quem é iniciante de programação orientada a objetos entender o que é herança Herança é um princípio de orientação a objetos que permite que classes diferentes compartilhem atributos e métodos através de uma herança com a intenção de reaproveitar código ou comportamento generalizado ou seja, um exemplo comum dado nas faculdades é ter uma classe pessoa e uma classe aluna e classe professor que as duas tem o atributo nome, o atributo idade, o atributo data de nascimento e esses atributos ficariam na superclasse, que é a classe pessoa Então, caso precise de uma mudança nessas partes Essa mudança feita na superclasse e na classe pessoa ela já afeta automaticamente as classes aluno e a classe professor Continuando aqui A entidade, o princípio aberto e fechado, ele pode ser utilizado de duas maneiras mas, de ambas as maneiras, utilizam generalizações por exemplo, herança ou delegação de funções para resolver um aparente dilema mas, por objetivos, as técnicas e os resultados são diferentes Então, aqui fala que o Bertrand Meyer foi acreditado por ter criado essa expressão princípio aberto e fechado que apareceu em sua obra Software Orientação a Objetos de Construção Aqui eu só falo de orientação a objetos, não tem Software Orientação a Objetos de Construção Então, um módulo teria dito aberto se ele ainda está disponível para extensão Por exemplo, se é possível adicionar campos para as estruturas de dados que ele contém ou novos elementos para o conjunto de funções que executa o módulo será dito ser fechado se estiver disponível para uso por outros módulos Isso pressupõe que o módulo tenha sido bem definido Isso é, que tem uma descrição estável em que as interfaces de programação fornecidas abstraem as características específicas do objeto Aqui estamos falando de objetos mas essa ideia do princípio aberto e fechado essa ideia aqui se aplica também ao desenvolvimento de APIs que uma API mantém mantém o contrato da API mantém as interfaces a forma de comunicação com o mundo externo se mantém para que as pessoas que consomem essa API não tenham problemas mas o código interno pode ser alterado desde que as APIs, o meio de comunicação com o mundo externo ele se mantenha o contrato se mantenha ou seja, no momento que ele estava escrevendo aquela obra adicionar campos ou funções em uma biblioteca inevitavelmente geraria alterações necessárias para todos os programas que dependiam daquela biblioteca e a solução proposta pelo Meyer para esse dilema dependia da noção de herança presente na orientação a objetos especificamente a herança de implementação uma classe é fechada uma vez que ela possa ser compilada armazenada em uma biblioteca baselined e utilizada pelo cliente por outro lado diz-se que ela é aberta ela é aberta quando qualquer nova classe pode usá-la como superclasse para adição de novas funcionalidades quando criamos uma subclasse para uma classe aberta não precisamos alterar a superclasse nem a forma como seus clientes se relacionam com ela então então aqui fala também do princípio aberto e fechado polimórfico então durante a década de 90 1990 o princípio aberto e fechado tornou-se redefinido popularmente para se referir ao uso de interfaces abstratas então aqui já temos mais um conceito que é o conceito de abstração de uma classe interfaces abstratas onde as implementações podem ser alteradas e várias implementações poderiam ser criadas e polimorficamente substituídas por outras então aqui duas ideias da programação orientada ao objeto que vocês precisam saber é abstração abstração e polimorfismo conceitos que são utilizados na orientação ao objeto então resumindo aqui não vou ler o artigo todo de polimorfismo não mas resumindo aqui polimorfismo permite que referências de tipos de classes mais abstratas apresentem o comportamento das classes concretas que referenciam é o que eu falei do exemplo da classe pessoa e das subclasses aluno e professor e assim é possível tratar vários tipos de maneira homogênea através da interface do nível mais abstrato o termo polimorfismo significa muitas formas e é caracterizado quando duas ou mais classes distintas tem métodos de mesmo nome da forma que uma função possa utilizar o objeto de qualquer uma das classes polimórficas sem necessidade de tratar de forma diferenciada conforme a classe do objeto e temos aqui o conceito da abstração que a habilidade a abstração é a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer ignorando características menos importantes ou acidentais em modelagem orientada ao objeto uma classe é uma abstração das entidades existentes no domínio do sistema de software imaginamos por exemplo a abstração de uma classe animais que existem várias entidades na classe animais como anfíbios répteis mamíferos que são subclasses da classe animais onde há objetos que contêm cada subclasse como ser humano jacaré uma classe abstrata é desenvolvida para representar entidades e conceitos abstratos uma classe abstrata é sempre uma superclasse que não possui instâncias ela define um modelo um template para uma funcionalidade e fornece uma implementação incompleta a parte genérica dessa funcionalidade que é compartilhada por um grupo de classes derivadas cada uma das classes derivadas completa completa a funcionalidade da classe abstrata adicionando um comportamento específico e aqui tem um exemplo uma classe abstrata eletrodoméstica uma classe que não tem uma forma física não é um liquidificador não é uma uma cafeteira ele é uma classe abstrata eletrodoméstica que tem funções que se repetem diferentes tipos de eletrodomésticos mas ele não tem uma implementação concreta diferente de um liquidificador por exemplo eu lembro que eu estudei muito isso na época da faculdade estudei muito isso na época que eu estudava Java na época que eu estava estudando para certificação de Java inclusive eu cheguei a tirar uma certificação de Java eu estava na época do eu tenho um cartãozinho aqui na época da Sun Microsystem na época da Sun Microsystem essa minha certificação de Java eu tive que estudar muito isso na época que eu estava estudando tirar essa certificação já deve ter isso há uns 10 anos atrás que eu tirei essa certificação hoje eu programo em Python principalmente praticamente nem mexo nem mexo com Java mas então aqui é um exemplo comum que já serviu para exemplificar aqui do que se trata a abstração a abstração dentro da orientação a objetos e aqui também o polimorfismo aqui temos temos exemplos o polimorfismo a operação matemática que é a superclasse e as classes soma e subtração que herdam da operação matemática as duas recebem números e retornam o resultado eu segui esses dois caminhos paralelos aqui falando sobre a abstração para você entender do que se trata a abstração e sobre o polimorfismo que esses conceitos são necessários para poder entender melhor a programação orientada a objetos então repetindo aqui durante a década de 90 o princípio aberto e fechado foi redefinido para se referir ao uso de interfaces abstratas onde implementações podem ser alteradas e várias implementações poderiam ser criadas e polimorficamente substituídas por outras em contraste com o uso de Meyer que essa definição defende a herança de classes base abstratas as especificações de interfaces podem ser reutilizáveis através de herança não sendo necessárias uma implementação a interface existente é fechada para modificações e novas implementações devem no mínimo implementar essa interface e o Robert Martin no artigo Open Closed Principle foi um foi um dos textos escritos para tomar essa atitude em 2001 Craig Larman relacionou o princípio aberto fechado com o padrão de Alistair Cockburn chamado variações protegidas e com a discussão do David Parnas sobre esconder informações então falando aqui um adendo falando sobre o David Parnas o David Parnas é um cientista David Parnas é um cientista da computação dos Estados Unidos pioneiro na engenharia de software e que desenvolveu o conceito de modularização os fundamentos do que atualmente se conhece programação orientada a objetos para você entender a importância dele então esse foi o O do Solid o princípio Open Closed então vamos aqui para o próximo princípio o princípio da substituição de Liskov na programação obrigado por assistir esse vídeo se inscreva no canal dá o like compartilha o vídeo e muito obrigado por assistirem esse vídeo aqui o vídeo oi 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 oi